A coqueteleira? Levar o que? A coqueteleira? Ah, uma paradinha? É Não sei Ah, eu vou levar, se apitar na porta é porque eu não podia sair com ela O que? A coqueteleira Ah, isso não é nada pra eles Vou tomar suplemento Caraca Ai, eu vou marcar esse dia, hein, na noite Terça-feira, dia Seis Cara, tipo, é muito sinistro, sabe por quê? Você não sabe que antes vai ter alguém te esperando aí Por exemplo, eu tô perdida, eu acho que se não tiver ninguém Deve ter Nossa, ó, minha mãe deve tá aí, tua mãe deve tá aí A mãe de todo mundo deve tá aí, gente Minha mãe Tá vim buscar Minha mãe, avião Será? Não Ué, mas toda vez que alguém sai tem algum familiar esperando Não, na última não sei Fih, você tá saindo do celeiro O pior é que tá tudo meu com a minha mãe Tudo Tipo, eu vou sair Aí eu não tenho nem telefone pra ligar pra alguém Eu vou fazer o quê? Não tem nem o número de ninguém Não tô nem com meu cartão do banco, nada Não tô com o real na carteira E eu que não tenho cartão do banco Vou ter que tentar sacar com a identidade aqui Tem como, não tem? Então, eu não sei Você falou que tem Eu desconheço Nunca fiz isso Isso é uma novidade Oito e meio Hoje é forçar Nossa, isso aí Eu trouxe Nem se você falasse Vai ficar um dia Eu levava dez Pra um dia Aquele pessoal é mágico É impossível Botar tudo dentro da bolsa Caralho, você dizia que a história você viu a mala, né? Porra 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 Tem que ir com a mala Isso aí, meu irmão Tem que ir na veia Lá em cima tem armário Alguma coisa assim? Tem o quê? Armário Armário? É, tipo um guarda-roupa Alguma coisa assim Sei lá Acho que não tem porra Não tem porra Lá as malas ficam também dentro da bolsa O senhor tem guarda-roupa, guarda-gaveta lá? Eu acho que tem um... Tipo um baú também Mas... Maior, né? Do que isso aí, né? Maior E maior Bem maior Olha, que cacete Cadê aquela mulher pra arrumar a mala? É Meu tênis veio aqui Olha, ele não quer voltar aqui As fotos Tem que botar no lugar Pra não amassar Tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga-tiga Parecia que eu tava vendo miragem A hora que você falou Eu zoava Eu falei Não, eu falei Não, eu não é possível Deu até um... Coisa Também não acreditei muito não Pô, tá me chamando de mentirosa, meu irmão? Jamais, poupa Olha, eu vou ser bem sincero Não achei que era verdade, não Ninguém ia achar que era verdade Cacá, descreça aquele seu espelho Perfuminho Onde eu falei essas fotos agora pra amassar? Pois é Eu coloquei na frasqueira aqui, ó Aquele negócio Não, pôs ela na minha esquina Vamos ver que eu falo Será que ainda desce alguém? De lá hoje? Bem provável, sabia? Bem provável Dá uma força aqui, Rafa Dá uma força aí Vou até passar mais pra cá Deixa eu dar aqui, ó Minha bota eu não consigo guardar aqui dentro Vai não Não entra de jeito nenhum Não entra não Caralho Eu trouxe dois óculos, não só? Um só Tentei trazer três Caralho, slow zipper Caralho Caralho, ainda tem isso aqui Caralho Deu um calor Dá pra amar bonitinho Ajuda aqui agora Isso aqui, ó Não, quem tá feito Caralho, aí vai ser foda Vai Vai puxando e fechando o descartamento U slky Vai Um pedacinho Ai a шem Petr Matalho Gorô a Eu à e a e a a Vamos lá. Vamos fazer um treino aí pra ficar inchado? Pô, arrasou, arrasou. Vale isso não, Cacá faz, cara. Essa meia aqui era minha? Era, né? Era. Caralho, isso aqui não fecha. Yama, yama. Eu acho que hoje dá esse nível que você lê. Leandro, dá uma moral aqui também. Falou que é pra gente colocar a mala e fazer o quê? Por ela aqui do lado de fora. Ah, a gente tá do lado de fora? Não, pra pôr a mala do lado de fora e fechar. Tá. Tá, pôr. Tá, pôr a mala. Valeu. Do lado. Do lado. Nossa, te abriu. Nossa. Caralho. Cara, ele tem espaço pra necessaire aí, é merda. Vem cá, eu não consegui colocar essa necessaire dentro da bolsa, não. Eu também, a minha não vai ficar dentro, não. Impossível. Nem minha bota eu conseguia. Ah, essa bolsa aqui fica fora, né? É menor, né? A maior, né? A minha, todas as bolsas vão ter que ficar fora. Tá. Ai, meus, meus, meus pentelhos. Eles foram os pentelhos mais encravados na minha vida. É isso aí, meu irmão. Tamo junto. Troendo. Caralho, estraguei o zíper da parada. Então, mentira. Porra. Tem certeza que eu vou olhar a roupa e vou falar assim, eu acredito que essa mala é cheia de roupa, eu coloquei essa roupa. Tem certeza que eu vou olhar e vou falar isso. Não, eu também, mano. Tem certeza disso aí. Eu não quero mexer na mala? Eu também, eu não quero mexer na mala porque se mexe pior. Pô, essa bota a gente pode levar de recordação, falar, ó, já morei numa roça. Dá um rolé com ela de vez em quando, né? Nossa, eu tenho que enfiar esses rolinhos. Agora, a gente vai encontrar. Agora, a gente vai encontrar. Legal, vamos dar um grau ali naquele sanduíche ali, ó, pra minha mãe achar que a gente morava num lugar limpinho, pelo menos. Vamos botar essa porra. Foi aí, ó. Não quero mais, não. Não quero mais, não. Qualquer uma nova, eu vou usar a minha em casa. Bolacha. Não tem como ficar lá grandes coisas, né? Não tem como ficar lá grandes coisas, porque o vaca não, não tem muito. Olha o que é isso aí. Vamos dar uma beiçada nele. Eu vou tá com um tipo de manga aqui ainda do almoço. Vamos dar um grau aí. É isso, pessoal. Se tudo der certo, nada vai dar errado. Então, se tudo der certo, nada vai dar errado. Então, se você pra tudo der certo. Ai, negão. Chegou o grande dia, galera. Nem foi tão ruim assim, vai. É um caralho aqui não, né? Porra. Pra morar, eu tava tranquilaço. Acho que se eu ficasse mais um dia, o livro do Buda não ia fazer mais efeito. Tá bom, foda. Porra. Não. Eu acho que durou o tempo suficiente pra gente dar um surto assim, feio mesmo. Ficar lá depois até queimado lá fora. Surto assim, de quebrar. Eu já tava pensando, dessa forma, tentava dar um chute, né? Pior que minha blusa tá suja, mas eu vou com ela mesmo. Bom, vai ver que lá fora vai tá frio, né? Tem que rolar uma despedida do banheiro também. Quer cagar agora? Na última sentada aqui na cadeira da vovó, o coração tá assim, ó. A gente podia fazer uma homenagem assim, a gente... Olha aí, me ajuda aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Fechar? É. Sobre os dias que a gente passou aqui. A homenagem, a homenagem que vai fazer vai ser o Marcos Mion lá naquele programa dele. Olha o que ele vai fazer com a gente amanhã. Ah, é, pode esperar. Olha, até que essa aqui tinha espaço. Caralho, tá muito feio essa queimadura, olha lá. Caralho, tá muito feio essa queimadura. Rio de Janeiro, tá chegando. Você vai ficar comigo. Faltou pouco pra gente fazer a rebelião dessas... toalhas. Ah, nem, isso aqui tá pegando aqui. Tem que fazer. Não lembro, tô quase. Acho que eu vou seguir porque é o ritmo, vou arrancar um adesivo desse e vou colar no peito também. O que você falou? Eu vou arrumar um adesivo desse pra colar no peito também. Ali, ó, dentro dos pão de piscoito. Biscoito. 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 Carabra. Biscoito. Carabra. Carabra. Valeu. Bom, tudo fechado, seus impostos. Carabra. Nossa, que deu até o arsão, eu preciso de um aeratol. Ai... Deliazinha. Que nojo, essa água. Não sei se é o copo. Nossa, acabou de fodre. Isso vai ter água filtrada, Ben. Acho que essa uma hora que eles deram vai demorar mais do que todos os dias que nós passamos aqui. Não, já passam uns 30 minutos, mas... Olha, estou esquecendo a necessária ali, tem que pôr a laranjinha também, né? Vou coar os dentes. O que é isso? Isso aqui é um brilho para a pele. É da MAC? Aqui, olha. É da MAC? Não, é da MAC não. Parece... Nossa, que legal. Maneiro, né? Você comprou o kit? Deixa eu ver. Isso é o que, Gacá? Não brilha. Para a pele. Nossa, irado. Bom, tudo pronto, meu. Lá em cima a gente tirou tudo, não deixou nada lá. Nossa, esse biquíni. Porra, eu já não fiquei com nada aqui embaixo, esqueci alguma coisa, é sacanagem. Olha tudo agora. Ah, não, mas se chacando, não parou. Essa galocha tem que levar também? Cara, eu acho que não. Acho que a galocha não. Com certeza não. Dá um olhando a comunidade de galocha. Tchau. 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 Pô, tem uma cueca minha por aí, mas que eu lembrei, eu lavei minha cueca, já vi, já é. Vai guardar? Kaka, aqui, ó. Por que tu esqueceu? Quanto foi esquecido também. Oh, meu amor. Bom, acho que está tudo aqui. Acho. Todo mundo já fez as malas? Ai. Acho que já, né? Agora só falta... Porque a gente tem que pôr ela pra fora. Fechar. Ah, esperei eles não falarem pra pôr. É, porque a gente vai lembrar de alguma coisa. Ah, esse aqui que eu quero ser o emprestado, o batom. Vou levar ele pra gente. Ah, eu posso passar também? Ai, eu me presto esse lápis de olho, tá? Tá aí, tá aí. Legal, me ajuda aqui. Alguém me ajuda aqui. Ele escorre o lápis? Fechar essa porcaria. Ele escorre o lápis? Não.